O Rodada NBA está no ar, terça-feira com 5 jogos. Aproveite para se inscrever em nosso canal e fique ligado no melhor basquete do mundo. Deixe o seu like no vídeo. Eu sou o Marcelo Gomes, vamos aos destaques. Começamos na Flórida com o confronto entre Magic e Hornets. Os donos da casa tomaram conta do placar ao final do primeiro quarto. Cole Anthony veio do banco e somou 21 pontos. O Magic alcançou 32 assistências e um aproveitamento geral de arremessos de 54,3%. No segundo período, com uma parcial de 40 a 15, Orlando disparou de vez. Jalen Suggs chegou aos 16 pontos. Brandon Miller bateu 21 pontos e 7 rebotes. Vitória segura do Magic, 112 a 92. Rockets e Wizards se enfrentaram em Washington. A Man Thompson anotou 25 pontos, seu career high e 10 rebotes. Jalen Green igualou seu recorde pessoal de pontos, 42, além dos 10 rebotes. Justin Champagny conseguiu 16 pontos, 8 rebotes e essa bola contra o relógio. Corey Kispert também somou 16 pontos com 4 chutes de 3 para os donos da casa. Jalen Green usou toda a habilidade para finalizar a jogada. Enquanto isso, na defesa, este foi um dos 7 tocos de Jocland Dale. No ataque, inspirado, Green converteu 7 arremessos do perímetro. Ao final do terceiro quarto, Houston abriu uma boa diferença para o rival. Melhor para os Rockets, 137 a 114. Chegamos a Nova York com o resumo de Pelicans e Nets. CJ McCollum bateu 16 pontos com 4 bolas de 3. Além de seu recorde pessoal de 17 rebotes, Tayron Sharp somou 8 pontos. Só que o quinteto visitante marcou 52 pontos na área pintada. Zion Williamson fechou a noite com 28 pontos. New Orleans cresceu no segundo período e se distanciou. Cam Thomas contribuiu com 25 pontos para o Brooklyn. Muito efetivo, Zion converteu 11 de suas 16 tentativas e deu essa enterrada fenomenal. Vale conferir novamente. Vitória dos Pelicans, 104 a 91. Clássico texano em San Antônio, com jogo entre Spurs e Mavs. Luka Doncic conseguiu o triplo-duplo de número 18 na temporada. Doncic fechou o duelo com 18 pontos, 10 rebotes e 16 passes para as cestas. Trent Jones chegou aos 22 pontos e 9 assistências. Já Kyrie Irving bateu 28 pontos, com direito a enterrada no segundo período. Contra três defensores, Doncic fez mágica nessa assistência. Sim, senhor! É muito tempo para se organizar. Com uma boa corrida na parcial, o Dallas seguiu para o intervalo na frente. Victor Wembanema alcançou 12 pontos, 11 rebotes e 6 tocos. San Antônio reagiu e virou com o Vassell. Doncic ampliou novamente para os Mavs. A dupla Doncic-Irvin foi fundamental para os visitantes. Final, Dallas, 113 a 107. Nuggets e Wolves fecharam a rodada em Mineápolis com transmissão do Prime. Anthony Edwards bateu 30 pontos, 8 rebotes e 8 passes para as cestas. E esse rebodanque... Nikola Jokic anotou 35 pontos e 16 rebotes. Sem Gobert, Towns e Nasrid, Jaden McDaniels somou 26 pontos e igualou seu recorde pessoal. Denver abriu vantagem no segundo período. Duplo-duplo de 18 pontos e 11 assistências de Jamal Murray. Minnesota perdia por 18, reagiu no quarto seguinte e virou com o Edwards nessa bola de 3. Vem Anthony Edwards e McCoughlin. Vem Edwards, pro remisso, cai! Resposta imediata dos Nuggets. Michael Porter Jr. chegou aos 26 pontos, 13 deles na última parcial. Então foi a vez de Nikola Jokic. A remessa é frontal, é monumental! Os Wolves não desistiram e tiraram de novo a diferença. E ainda tiveram uma última posse, mas a bola não caiu. Deu Denver 115 a 112. No leste, os Celtics classificados lideram. Os Bucks estão em segundo. Os Knicks aparecem em quarto. Orlando vem na cola logo em seguida. Indiana, Miami, Chicago e Atlanta formam o grupo que hoje disputaria o play-in. O Detroit é o 14º, à frente do Washington. No oeste, OKC em primeiro, Denver em segundo e Minnesota em terceiro estão colados. Os Pelicans, que encostaram nos Clippers, chegam em quinto. Mavs, Suns, Lakers e Warriors figuram na zona de play-in. O Houston surge em 11º, à frente de Utah e Memphis. O Rodada NBA fica por aqui. Deixe o seu like e inscreva-se. Amanhã tem mais! Mavs, Suns, Lakers e Warriors.